O percentual de infestação de larvas do mosquito, considerado alto na cidade de Timóteo, o problema é de risco para a população contra dengue, zika e chikungunya. E parte da mesma população pode ajudar no combate aos focos do mosquito, a Aedes aegypti. O Lucas já teve dengue duas vezes. Os sintomas foram graves e ele achou que poderia até morrer. É uma sensação muito ruim, horrível, dor nos olhos, febre, dor no corpo, uma sensação de, querendo ou não, de morte, parece que a gente vai morrer. E há todo o tempo ali deitado, hidratando, tomando líquido e doido para sarar. Quatro cidades do Vale do Aço tiveram aumento no número de casos de dengue, de janeiro a outubro de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em Timóteo, este ano, 2.123 pessoas já tiveram dengue. No ano passado, em 10 meses, foram 553 pacientes. Em Ipatinga, um aumento expressivo também. Este ano, foram 10.519 casos, contra 796 no ano passado. Em Coronel Fabriciano, 1.318 casos já foram confirmados. Em 2022, foram 131. Santana do Paraíso também apresentou aumento no número de casos de dengue. 2.084 em 2023 e apenas 73 no ano passado. Sim, a gente enxerga como muito preocupante, porque ele está acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é 13,9. Que já é um risco alto, 13,9. E 4,5, então, já coloca a gente ainda mais em alerta. E com essa situação, nós deparamos com o nosso foco, sempre, 90% deles em residência. Então, tipo assim, é onde a gente está, através dessa visão que esse Lira deu para a gente, a gente está trabalhando na conscientização da população, tentando trazer a população para o entendimento da doença, da maleste dessa doença, para estar evitando que a gente continue com esse mal e tenha surto, ou até uma epidemia de dengue no município. O levantamento de infestação de larvas do mosquito realizado este mês em Timóteo apontou o índice alarmante para o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O índice foi de 4,5%. Os agentes de endemias continuam com as ações de conscientização. Deu 4,5% e é muito preocupante. A gente está pedindo ajuda dos moradores sempre que possível, passar o repelente, dar uma olhadinha no quintal para ver se tem alguma coisinha acumulando água, assim para olhar a caixa d'água, para ver se o vento não destampou ela, e não deixar de passar o repelente, tá? Que a gente está tendo bastante caixa de chikungunya, de dengue hemorrágica também. No mais, muito obrigada, tá? Eu moro em apartamento, mas eu tenho muitas flores na minha varanda. Então, eu coloco areia no fundo do pratinho. Então, não dá dengue. O percentual de 4,5% é considerado de risco para o município de Timóteo. De acordo com o levantamento, 90% dos focos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados nas residências. A gente pede aos moradores que tirem 10 minutinhos do seu tempo, dêem uma volta no seu quintal, olhem bebedouro de animais, materiais inservíveis, caixa d'água, uma tampada, calha. E qualquer situação que não consiga resolver, faça o contato com a gente, porque a gente tem uma equipe treinada, preparada para estar atendendo essas solicitações. Tem que haver conscientização da população do que está acontecendo de fato. As pessoas precisam estar cientes do que está acontecendo para que elas possam agir. Tem que ter ação.